Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui para mostrar a minha compra do mercado do mês de abril. Está tudo aqui. Bom, vamos lá. Nós pegamos a comida das calopsitas, essa aqui. Dois quilos de arroz. O que eu lembrar o preço eu vou falando, tá gente? Mas o arroz eu peguei um dos mais baratos, erva mate do meu marido. Peguei esse feijãozinho que é 500 gramas, porque um quilo é muito para a gente. A gente faz bem pouco aqui em casa, porque a gente almoça no trabalho e as crianças na escola. Então, como a gente faz pouco, eu peguei o de 500 gramas e estava R$3,98 esse namorado aqui, do feijão preto. E esse aqui é o nosso feijão favorito. Esse aqui estava R$6,00 e pouco, tá? O vermelho. E é 500 gramas também. Aí o Eberton pegou esse fubá aqui, não sei o valor. Esse sagu aqui que ele vai fazer para iscas. O fubá também. O fubá, ele tá falando. O fubá e o sagu é para isca, para pescaria. E o sagu estava R$9,00 e pouco, quase R$10,00, tá? Pegamos esse feijão integral, porque ele é em porçõezinhas. E estava R$4,68, se eu não me engano. Esse aqui é um quilo, só que dividido em porções, ó. Em saquinhos. Esse tio João. De massa, eu peguei essa aqui. R$3,00 e pouco. Orquídea. Puxa. Essa parafuso com vegetais, que era quase R$6,00. É bem boa essa aqui. E essa aqui que a gente nunca pegou. Ó. Da orquídea, massa caseira. Ela é diferente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas o aspecto dela é diferente. Vamos ver se é boa, tá? E ela estava R$3,00 e pouco. Iogurtes. Eu peguei esse batavo, que é o que o Enzo gosta. Ele é em torno de R$3,50. O Ninho, que é o Natan e a mamãe que gostam. A Licinha também já come desse aqui. E esse aqui estava R$3,50 e pouco, gente. Estava em promoção. Normalmente ele é R$5,00. Daí eu peguei duas bandejinhas. Chamito, que estava R$3,20. Esse leite fermentado. E a bandeja do Danonim está R$3,50 em promoção. Essa grandona. Normalmente eu compro uma bandejinha daquelas pequenininhas por mês. Mas como estava em promoção, eu resolvi pegar duas dessas. Então, R$3,50 e pouquinhos. Pegamos esse iogurte aqui, Pia, zero, de coco. Estava R$1,89, se eu não me engano. Estava em promoção. Eles estão com vencimentos mais próximos. R$22,00 do 4. Eu peguei duas. Pegamos o suco de uva integral. Esse grão legado, que estava R$11,98. É um litro e meio. Sucrilhos. Novamente, esse mês eu peguei um pacotinho desses aqui. Pequenininho. Porque um dos grandes... Ele vai envelhecendo. Se fica aberto. Enfim, eu acho que para não desperdiçar. Porque as crianças não comem muito, né? Eles acabam enjoando. Eu pego um pacotinho pequenininho agora. E aí, esse é para o Enzo. E é R$3,00 e pouco esse aqui. Clube Social, que eu adoro. Levo de lanche. Estava R$5,00. Esse pacote aqui que vem 12 pacotinhos. Essa bolachinha Marilã aqui. Gente, que eu compro faz tempo já. As crianças adoram. E eu não lembro o valor dela. Ah, peguei esses danoninhos aqui, ó. Para levar. Mês passado eu comprei. E a Alice gostou. Ela já come essas coisas aqui de vez em quando, tá, gente? E esse aqui é bom para quando a gente vai sair. Enfim. Eu peguei três, mas ela tomou um no caminho, tá? Então, peguei dois... Tem mais esses dois para ela. Aqui tem mais umas bolachinhas. Maisena para a Alice. Da Pirate. A Marilã. Meu marido gosta. Essa aqui, não sei o valor. Essa aqui é minha, ó. Às vezes o Enzo e o Jonathan comem, tá? Mas eu compro para o meu lanche. E estava R$1,58. Cada uma. Aí, essa aqui também estava R$1,58. Comprando três. Passa tempo. Faz muitos, muitos anos que eu não compro essa bolacha. Aí, resolvi comprar para as crianças que estavam em promoção. Bom, aqui tem tempero para peixe do meu marido. Aquele que come peixe. Bicarbonato de sódio. Gelatina sem sabor. Tem quatro pacotinhos. Tempero de limão. Do Everton. Vários suquinhos. Eu não peguei cliente dessa vez. Eu peguei esse fit aqui porque estava mais barato. Estava menos de R$1. Mas são zero de açúcar, é abacaxi e laranja. Tem atum e sardinha. O atum... Esse atum aqui estava R$3,58. Cada latinha. E esse aqui, Gomes da Costa, a sardinha. Eu sei que saía mais barato comprando nesse pack. Ela saía com preço bem bom. Mas não lembro o valor. Água de coco é do Everton. R$1,99 cada caixinha. Carne nós pegamos pouca, mas é que a gente pretende ir em um outro mercado. Que a gente encontra carne mais barata. E aí, então, o Everton pegou essa paleta sem osso. E agulha. Só isso de carne. Bom, no setor hortifruti nós pegamos bastante coisa. Banana, que estava 5 e pouco quilo. Esse coisinha aqui saiu R$0,40 e poucos centavos, gente. Esse pedacinho de repolho. Mas é que é só o Everton que come. Então, pegou só um pedacinho pra ele. Cenoura. Estava R$3,00 e pouco o quilo. Couve-flor. Não estava barato. R$3,98. Aí eu sempre pego uma porção pequenininha, gente. Porque a gente cozinha de uma vez e dá. Pra não sobrar. Como vocês sabem, a gente cozinha só no final de semana, né? A gente não está durante a semana em casa. Bom, enfim, vamos continuar. Cebola. Estava R$1,98 o quilo. Uma moranga. Bem pequenininha. Essa aqui saiu R$0,40. Estava R$0,98 o quilo. Saiu R$0,40 isso aqui, gente. Essa moranga pequenininha. Bergamota Pocã. Eu não lembro o valor, tá? Mas eu peguei bastante aqui, ó. Peguei até elas estão mais verdinhas. Laranja. Laranja suco. Nós pegamos dessa vez. Mês passado foi a laranja do céu. E tava R$3,00 e pouco o quilo. Uma manga. Mamão. Papaya. Esse tava R$5,48 o quilo. Ó, pegamos os pequenininhos. Maçã. Tava R$3,00 e pouco o quilo. Maçã gala. Acho que é a gala, gente. Tomatinho. Eu peguei só um pacotinho. Porque normalmente isso aqui entra em promoção e não tava em promoção. Tava R$2,98, tá? E às vezes entra em promoção por R$1,98. Então, peguei só um. Bom. Tomate. Uma abobrinha. Vagem. E milho verde. Aqui. Uma alface. Olha que linda que ela tá. E dois pacotinhos de rúcula. Ah, e tem o melão também. Aí pegamos também um pão de sanduíche. R$4,28 da Seven Boys. Uma caixinha de ovos. Branco. Aí de comida. Foi isso. Aí tem o refrigerante. Que eu comprei por R$4,26. A Pepsi. Bom. Aqui tem mais umas coisinhas. Eu peguei essa pedrinha aqui pro vaso sanitário. Num vídeo de comprinhas. Muita gente me perguntou como é que ela funciona. Então, eu vou fazer vídeo de faxina. Daí eu explico, tá? Como é que eu coloco isso aqui no vaso. Ela é R$8,98. Peguei uma barrinha de vênish. Que tava em torno de R$4. Essa velhinha aqui. A gente nunca comprou essas velhinhas aqui com cheirinho. Vamos ver como é que vai ser. Aí peguei essa da Glade aqui. Ela tava em torno de R$14. Esse repelhante que o Eberton pegou. Provavelmente pra pescaria dele. Peguei um desinfetante da Girasol. Nem sei o valor, tá, gente? Mas tava em torno de 5 pila, eu acho. Esse amaciante aqui. Tava em promoção pro R$19,90. É aquele grandão, gente. Um litro e meio, se não me engano. E veio de brinde o Ariel. Peguei um homo. Peguei esse homo aqui. Homo Comfort, tá? E ele tava R$14,00. R$14,00 e pouquinho. E aí pegamos, olha, gente. Essa bandejinha aqui. Pra fazer gelatina pras crianças. E essa caixinha aqui é pro meu marido. Provavelmente pras coisas de pesca dele, tá? E é isso, gente. O marido se metendo na gravação. Bom, gente. Então é isso. Foram as nossas comprinhas. Deu R$428,00. Tudo isso. E nós compramos no mercado Big, tá? Pra quem quiser saber. Então, um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.